Uma das santas que mais atrai devotos no Brasil e também aqui em Goiás é a Nossa Senhora da Abadia. Essa história de devoção também é tema do livro do professor e escritor Alexandre José Cândido, que está aqui no estúdio com a gente. Boa tarde, Alexandre. Obrigado pela presença aqui no TJ Goiás. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo espaço. Boa tarde a todos os telespectadores. Alexandre, então a gente queria saber o seguinte, como é que nasceu essa ideia de escrever esse livro. Conta aí pra nós. A ideia surgiu pelo desconhecimento sobre o assunto, principalmente no país, no Brasil. E eu me vi motivado pela questão particular de ser devoto e querer realmente buscar informações mais concretas para poder estar desenvolvendo e passando isso à frente, principalmente numa pesquisa bibliográfica. Então não adianta nem perguntar. Você é devoto da ação. Devoto, devoto. E como é que foi a pesquisa? Como é que você fez essa pesquisa? Bom, a pesquisa começa a partir de 2009 e eu decidi ir buscar alguns documentos em Portugal, algumas informações na minha cidade, que é Quirinópolis. E foram oito anos de pesquisa e essa pesquisa, ela se tornou um TC, onde eu fazia o curso de História na Universidade Estadual de Goiás, onde eu sou professor hoje. E a partir de então, eu decidi fazer com que esse TC se tornasse um livro. Agora, Alexandre, quais são as devoções mais fortes aqui no Brasil, em Goiás? No Brasil, é Mucém, próximo à Niquelândia. Romaria, a antiga Água Suja, no estado de Minas Gerais. E Uberaba, também no Triângulo Mineiro. Aqui no estado de Goiás, são 51 cidades onde nós... Você falando de abadia, só, Fabiano, um parênteses, nós temos inclusive imagens, né, lá, né? Dessa última Romaria, nós estivemos lá justamente documentando, retratando, registrando essa devoção, né? Sim, nós passamos por 31 cidades recentemente para poder levar o livro e também mostrar, né, essa bibliografia para que as pessoas pudessem conhecer, né, os fiéis, os devotos. E, como você havia falado, com relação à devoção, são mais de 51 cidades aqui no estado de Goiás. Minas Gerais é considerada padroeira do Triângulo Mineiro e aqui é considerada padroeira do estado de Goiás. Tá certo. A gente queria também entender um pouquinho nessa pesquisa, como é que você observou, porque a gente percebe, assim, várias manifestações de fé. Como explicar por que que a Nossa Senhora Abadia atrai tantos fiéis? Nossa Senhora da Abadia é a segunda devoção mariana do país. Então, depois de Nossa Senhora Aparecida, está aí no auge Nossa Senhora da Abadia. Foi trazida pelos portugueses na época da colonização e nós sabemos que, pelo fato de nós termos sido colonizados por portugueses católicos, né, a imagem de Nossa Senhora da Abadia juntamente com Nossa Senhora da Esperança foi trazida por Pedro Álvares Cabral. Então, essa tradição toda vem, né, como uma tradição mariana, né, juntamente com Nossa Senhora da Esperança. Então, essa manifestação, ela acabou abrangendo todo o país pela questão de fé, pela questão da devoção, pela questão histórica mesmo, né, de vinda de Portugal. Nós estamos sabendo que você já está pensando em lançar um site. Como é que vai ser isso? Isso. Ainda nós estamos planejando, né, em trabalhar esse site, até por não ter tantas informações assim sobre Nossa Senhora da Abadia. Esse é o primeiro livro do país onde trata desse assunto e o site é para poder ter mais acessibilidade, né, a essas informações. Então, em breve o site estará no ar. Bom, vou falar em breve, queria saber como adquirir o livro. Eu já estou aqui com o meu. Com certeza. Como fazer, Alexandre? As pessoas que estão interessadas. As pessoas que estão interessadas podem entrar em contato nas redes sociais, né, através do Facebook, através do Instagram, Alexandre José Cândido. E o número que vai aparecer no vídeo, né, está aparecendo no vídeo, também é o WhatsApp, porque nós estamos tentando encontrar aqui em Goiânia alguns pontos de venda, né, mas até o momento, né, através das redes sociais e também através do número que está no vídeo. Queríamos agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Sucesso aí com esse livro, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Muito obrigado.